No Face, tem uma postagem falando da transmissão com uma contagem regressiva, tá ao vivo. Entendi. Ah, tá uma contagem regressiva? Já tá ao vivo. Ah, legal. Então, se tá uma... Ah, já tá ao vivo? Então a gente tem que começar. Eu vou começar. Oi, gente, boa noite a todos. Eu sou o Rafael, sou monitor do Cineclube Cinerama, que agora é o Cinerama Virtual. O Cinerama é um cineclube que já tem bastante tempo na Escola de Comunicação da UFRJ e agora, nesse contexto, a gente passou para as atividades virtuais. Essa é a nossa primeira sessão. Semana passada nós tivemos um encontro para debater sobre a Cinemateca Brasileira, sobre a crise da Cinemateca Brasileira, mas hoje é a nossa primeira sessão de fato em que a gente vai debater um filme. Hoje a gente vai debater o filme A Grávida da Cinemateca. Foi produzido em 2015. Naquela época, a Cinemateca já tinha alguns problemas, como a gente veio conversando no debate semana passada, mas fechar era uma coisa que ninguém esperava, então o filme tem esse caráter premonitório. O filme é dirigido pelo Christian Sagar, que está aqui com a gente hoje, e nós vamos debater hoje com o Christian Sagar, que além de ser diretor do filme, ele é cineasta, fotógrafo, coordenador de oficinas e mostras audiovisuais, já dirigiu seis filmes de corta-metragem e outro filme de longa-metragem, Fim da Picada. Além disso, nós temos hoje o crítico Adilson Mendes, historiador pela UNESP, com doutorado pela USP, escreveu o livro Trajetória de Paulo Emílio, pela editora Atelier, em 2013, e organizou outros livros, como o Rui Guerra, Arte e Revolução, e o Cinema como Antropologia das Mídias. E, além de tudo, nós temos hoje a professora e pesquisadora Guilmar Ramos, que é pesquisadora de cinema brasileiro experimental, lançou um livro sobre cinema antropofágico, escreveu junto com o Lucas Murari, sobre o cinema experimental no livro Super 8, no livro Nova História do Cinema Brasileiro. Além disso, ela é documentarista, realizou dois curtas e um longa-metragem. Apenas introduzindo, antes de a gente falar sobre o filme, o Cinerama é um cineclube que agora está acontecendo online, ele é organizado pelos alunos da Escola de Comunicação, e com a coordenação geral da Guilmar Ramos. Nós temos monitores que já eram do semestre passado, e que continuam agora, e temos também monitores que já entraram com as atividades totalmente virtuais. Então, vou passar agora a palavra para a Guilmar Ramos, para falar um pouco mais sobre o filme e introduzir um pouco o debate. Guilmar, boa noite. Oi, Rafael. Oi, queridos monitores. Obrigada. O Cinerama não é nada, 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 sem esse conjunto de alunos trabalhando em pró, principalmente, do amor ao cinema brasileiro, que a gente renova todos os meses, todos os anos, e agora nesse espaço virtual. É muito estranho, porque eu não me vejo, eu só vejo vocês nesse esquema do Google Meet, que é muito engraçado, né? Eu não vou botar a minha cara inteirinha, então eu fico vendo vocês. Assim, para mim, é super emocionante falar do filme do Christian Sagar, e muito legal também o Adilson Mendes estar aqui com a gente, eu tenho a maior admiração pelo Adilson, né? E ele... Então, vou falar aqui só um pouquinho, não vou tomar tanto tempo, falar desse filme do Christian Sagar, porque eu tenho o maior prazer, assim, de falar de filme, né? E antes de falar do filme, eu vou falar um pouco do Christian, não é só porque ele está presente aqui, não, mas é porque tem muito a ver com o filme, né? Então, assim, tudo que está no filme é o que está... É também o que eu já conheço do Christian, né? Uma coisa está ligada à outra. Eu conheci o Christian nos anos 90, e o Christian tinha essa produtora junto com os alunos da Escola de Comunicação e Artes da ECA, a ECA, né? Da USP, a Escola de Cinema, e eles fundaram essa produtora, Paraísos Artificiais, que esse nome é genial, né? E aí, quer dizer, conheci o Christian, como comentei a semana passada, numa mostra de cinema marginal organizada pelos alunos, assim, alunos de graduação, eu, Luciana Araújo, que estava presente na semana passada, éramos após, e a gente andava com o pessoal da graduação, né? E, assim, veja se está faltando alguém, né? Era o Christian, a Débora Waldman, o Marcelo Toledo, o Paulo Sacramento, o Paolo Gregório, o Vitor Ângelo também fazia parte, né? Grande do Vitor Ângelo. O Vitor não era da produtora, mas era um dos cineastas que estavam produzindo filmes naquele momento, e ele também fazia um cinema muito crítico, muito... E, de certa forma, parecido com o de vocês, né? Também, qualquer coisa. Porque vocês tinham essa influência do cinema marginal, um momento que o cinema marginal ainda não tinha sido resgatado totalmente, como ele vai ser a partir dos anos 2000, estava muito esquecido ainda o cinema marginal, então vocês tinham essa paixão pelo cinema marginal, então vocês faziam esses filmes que tinham um caráter experimental, e tinha esse namoro, de certa forma, com o gênero terror, né? Com o Mojica, assim, todos os filmes. Quer dizer, o filme da Débora Waldman nem se fala, né? Os filmes dos curtas da Débora, o Marcelo Toledo também, o Paulo Sacramento, essa experiência com o visceral, assim, virando o terror. Você chegou a falar, Guilmar, do Paulo Gregório também, né? Do Paulo Gregório. Sim, o Paulo Gregório era da FAAP, assim, mais velho que vocês, o Paulo, acho que tem a minha idade, e ele já tinha se formado e tudo, e não era da USP, mas conheceu vocês, né? Em um curso de cinema, não era? Alguma coisa assim, e aí vocês tinham tudo a ver e continuaram juntos. Mas vocês eram muito radicais, né? E, assim, muito jovens. E, assim, tinham essa paixão pelo cinema marginal, e aí que entra seu filme, né? E paixão pelo Jairo Ferreira, quer dizer, foi um momento que a gente conheceu o Jairo Ferreira, eu também conheci o Jairo Ferreira, nessa época. Eu trabalhava também como produtora no Museu da Imagem e do Som, além de fazer mestrado e depois doutorado na ECA. Então, assim, o Jairo é o grande homenageado do seu filme, né? Sim. E aí, assim, essa relação também muito íntima, vocês eram muito jovens, né? Mas vocês já admiravam também e tinham paciência com esses diretores difíceis, né? Como a Luiz Raulino, que é outro homenageado no seu filme. Diretores difíceis com razão, porque era muito difícil fazer cinema brasileiro. Era uma barbaridade, né? Fazer cinema sem um tostão, né? E sempre se dando mal, né? E, assim, o Raulino passa por isso nos anos 70 e entra nos anos 80 sem reconhecimento, né? O pessoal do cinema marginal só faltava dar um soco na cara da gente também, quando a gente queria passar os filmes deles sem pagar nada, né? E eles tinham razão, cara, porque eles estavam, assim, passando fome, aquela coisa do cinema brasileiro que é muito árduo, né? Principalmente para fazer um cinema, assim, criativo, né? Então, assim, o seu filme, ao falar da Cinemateca, você não pega esse lado da Cinemateca mais formal, vamos dizer assim. Você já foca direto, primeiro, a juventude, que eu acho muito legal, porque a personagem principal, ela é muito jovem, a grávida, né? Tem uma festa muito louca, assim, que todos participam e que ela fala do fechamento da Cinemateca. Então, você faz uma coisa muito legal porque, como a Luciana chamou a atenção a semana passada, né? Às vezes as pessoas se enganam e acham que a Cinemateca é coisa de acervo, de filme velho, etc. E a Cinemateca tem muito a ver com a juventude, com o acervo, né? De uma produção supermoderna, né? DVDs e coisas assim, né? Então, você lança isso e você lança O Vampiro da Cinemateca, porque, evidente, né? Você está falando a grávida da Cinemateca, O Vampiro da Cinemateca, que é o filme experimental do Jairo lá, de 1975, que ele faz o Super 8. E ele vai, como vampiro, ele vai sugando os filmes, porque ele entra dentro dos cinemas e ele filma os trechos do filme que ele tem. e traz para o filme dele, né? Numa época que você não tinha computador e não tinha como fazer isso de outra forma, né? E você traz essa intimidade que o Jairo tinha, porque era Super 8, porque é um suporte mais íntimo lá dos anos 70, você traz para a Cinemateca, né? Porque quando ela acende aquelas velas, sozinha dentro da Cinemateca, e essa ideia, assim, que é meio fascinante, né? Como alguém pode transformar a Cinemateca na sua própria casa, né? Em determinado momento, ela está de calcinha, ela vai ver um dos filmes, né? Uma das películas que está pendurada ali, ela está de calcinha, ela vai ficando à vontade, a casa dela, ela está grávida, né? Então, isso eu achei muito louco. Outra coisa que você, tem vários elementos que você traz, né? Quando ela vai para a Cinemateca, você ouve, é isso? O som de bombas? Para mim, me remeteu a 2013, porque nós estamos em 2015. É muito próximo a esse momento, né? De dois... Eu vou falando algumas coisas, Cristian, que talvez você possa anotar para responder depois, porque realmente, depois eu vou passar a palavra para você. Então, assim, eu acho que você renova muito essa ideia do que é uma Cinemateca. Isso que eu acho muito legal. traz para a juventude, né? E aí, esse lance do ritual, aí você vai para esse lado que o Jairo tinha muito presente, né? O Jairo falava para nós do Alessandro Crowley, do Uxungleis, né? Eles tinham essa influência enorme, né? Dessa relação com a magia, que foi uma coisa que tomou conta dos filmes de vocês também, né? Tem o culto do Paulo Sacamento, tem o seu... E aí eu queria, depois que você explicasse um pouco mais, porque no filme tem mesmo um livro de bruxa, né? De bruxo, né? Sim. Ali, né? E tem uma hora que você vê que aquilo não é só uma metáfora do cinema como ritual. Também é isso, né? Que o Jairo faz no filme dele, O Vampiro, quando ele acende as velas em torno de um projetor no quarto dele, né? Mas é também alguma coisa que vai além dessa metáfora do ritual. Tem uma transformação ali que é bruxesca, né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para você, a gente estava até conversando aqui entre nós, por que que você atropela aquela melhor amiga dela, né? porque ela morre atropelada. Que é muito rápido aqui, né? Tem uma... Tem alguém aqui até que já respondeu, né? E assim, do Raulinho, você começa a descrever esse grande cineasta brasileiro, esse grande fotógrafo, né? Eu tenho, assim, a maior paixão pelos filmes dele. Você começa a descrever de uma forma, assim, até meio íntima, crítica, lembrando como ele é mal-humorado, mas depois você faz uma cena exuberante, linda, né? Que é quando vão entregar os rolos, né? Porque o cara depositava um filme, se era um longa-metragem. Quantos rolos dá duas horas de longa-metragem? Quatro rolos, cinco rolos. Quatro rolos. Então tem um carrinho para levar os rolos. E ele vai jogando aqueles rolos, aquelas latas, e gritando o nome Lima Barreto, gritando Rachemba, Eisenstein, Rossellini, o nome dos grandes diretores, não só brasileiros, né? E que remete depois à importância da Cinemateca, né? Ao amor que existe aos filmes, às Cinematecas todas, não só à Cinemateca brasileira, né? E, assim, você também consegue colocar uma coisa fundamental aí, queria que você falasse um pouco, eu vi, assim, né? A grávida da Cinemateca, que ela vai parir, né? De uma forma bastante visceral. Me lembrou também o filme da Débora Waldman, Aquele Parto, só que, ao contrário, né? Que ela não deixa acontecer, no Quirier, o início do caos, né? É uma coisa... Só que aí é um parto feliz, né? E aí tem todos aqueles elementos, assim, que remetem a gente à mãe, terra, à árvore, né? À semente, e tudo isso fica ligado à Cinemateca, né? A Cinemateca como a mãe do mundo, a origem do mundo está nos filmes. A gente tem mais de 100 anos de filmes naquela Cinemateca que ninguém conhece do grande público, que não dão a mínima bola se ela pode fechar ou não, né? E aí, assim, como você, assim, construiu esse personagem tão forte, dessa mãe que defende seus filhos, é uma Cinemateca que defende seus filhos, com unhas e dentes, ela grita para aqueles cínicos, aliás, daqueles personagens da televisão, né? São idênticos a quem eu não animo a metáfora, eles são idênticos aos que a gente tem hoje, são idênticos, né? Assim, me fica um contraste enorme, né? Ela, naquela árvore, ela está enraizada, ali, e ela gritando e defendendo como um animal defende a sua cria, quando eles invadam, né? Exatamente. as suas crias, né? Então, assim, essa é, eu queria, só, essa é a leitura que eu fiz do seu filme, que eu queria muito ter feito antes, quando eu vi, inclusive, na Cinemateca do Man, né? Não foi que você passou aqui? Acho que, não, foi durante, foi durante um festival de cinema no Rio de Janeiro, isso, eu não sei, é porque eu não conheço, assim, tão bem o Rio para dizer, para lembrar onde era, mas era um conjunto de cinemas, não sei se era a Estação Botafogo, talvez? Não foi na Cinemateca do Man, eu já fiquei com a ideia da Cinemateca do Man, eu, então, eu já juntei o seu filme com a Cinemateca. A gente constrói, né? Constrói. Constrói, mas, enfim, e se você quiser comentar também outras influências, né? Vocês jovens trabalharam no filme A Causa Secreta do Sérgio Bianchi, quer dizer, vocês tiveram também uma influência de um diretor muito importante que eu queria trazer no dia para o Cinerama, né? Que os jovens, em geral, não conhecem, né? E você também fez parte de uma banda, que isso está muito presente no cinema, a banda Vícios, né? Você, Débora Waldman, e esse lance de uma banda muito louca que está presente no seu filme, representando a juventude que ama o cinema, né? Que ama a película, que dá valor à valorização, a história, etc. Então é isso, parabéns, Teixeira. Obrigado. Se você quiser falar um pouco agora, depois a gente vai para o Adilson. Tá certo. Acho que eu consigo lembrar de todos os tópicos assim que você levantou, qualquer coisa você me lembra, Gamara. Claro. quanto ao a produtora Paraíso Artificiais, né? Você começou falando por ela, a ideia naquela época era conseguir fazer filmes da maneira que fosse possível, né? Então, a gente conseguia, por exemplo, filmar, muitas vezes eu filmei com câmera 16 milímetros, né? A película 16 milímetros de corda, né? Bolex, que é a marca da câmera. Uma câmera dos anos 40, 50, né? Era, inclusive, uma câmera que o Carlos Hachimba, o Carlão, outra referência para mim, acho que para um grupo que fazia filmes comigo, que a gente adorava os filmes dele, era professor nosso também, era uma câmera que o Carlão doou para a ECA, para a Escola de Comunicações e Artes, do ali para o Departamento de Cinema, e era a câmera que a gente muitas vezes podia pegar. O fato é que a nossa produtora atuando também dentro da universidade causava muitos problemas para a universidade e não tinha uma relação muito boa com boa parte ali do dos professores, de quem autorizava, por exemplo, a gente a pegar equipamento. nossos filmes tinham cenas muito fortes, tinha uma coisa escatalógica, tinha muito sangue, tinha muito sexo, tinha... e não era... isso não agradava muito a direção daquela época. Então, por exemplo, eu era proibido de pegar equipamento em um certo momento, mas essa câmera do Carlão ninguém queria pegar, porque era uma câmera considerada muito antiga. eu adorava filmar com ela, porque é muito rápida, muito fácil, né? Então, eu usava ela. E a mesma coisa com negativos, por exemplo. Então, muitas vezes a gente filmava, eu já fiz filme inteirinho com doação de negativos. E mesmo os negativos eram variados, né? De sensibilidade variada, de marca diferente. Então, a gente recebeu um monte de lata doada de produtoras, muitas vezes restos de filmagem, e começou a pensar onde é que cada película caberia em... caibaria bem num filme, em qual cena, por exemplo. Então, assim, de certa forma, não havia nada que fizesse a gente não filmar, né? Acho que o lema era um pouco esse. E tudo que acontecia de... surgia de problemas, eu tinha muito isso, eu ainda tenho, né? Em relação a... quando eu estou filmando, até quando eu estou trabalhando, qualquer coisa que acontecesse de problema pra mim era uma oportunidade pra fazer de um jeito diferente do que havia sido pensado e provavelmente melhor, né? Então, muitas vezes, sei lá, já cheguei pra filmar num cenário e você vê toda a produção quase chorando, porque o cenário pegou fogo falou, opa, vamos filmar num cenário que pegou fogo, melhor ainda. Então, assim, tinha essa coisa de fazer o filme que tinha, que era possível, né? E estar bem atento à realidade que estivesse ali ao nosso redor pra poder aproveitar qualquer inspiração do momento, além das inspirações dos cinemas que cada um de nós gostava, mas acho que tinha ali um gosto em comum com o Cinema Marginal, com outros cinemas brasileiros, com a Luísa Raulino, com o próprio Carlão, como eu citei, Carlos Caixemba, Carlos Caixemba e a Luísa Raulino e Jair Ferreira são referências nossas que já não estão aqui conosco, né? Você falou do Jair Ferreira, dessa questão da magia, de trabalhar com isso. a gente fazia, quando a gente estava preparando filmes, as reuniões da produtora, por exemplo, algumas reuniões da produtora começavam às nove da manhã, terminavam às seis, às nove da noite, terminavam às seis da manhã e a gente chamava de exorcismo, né? Então, era na verdade ali um momento que todo mundo podia colocar tudo que tivesse pra fora, né? Então, ao invés de ter um cinema mais comportado, controlado e agradável, acho que a maioria dos filmes é muitas vezes difícil, desagradável, são desagradáveis de ver. Era muito comum que boa parte do público saísse do cinema quando a gente exibia filmes. Um dos curtas meus, que chama Sem a Demência e Outras Histórias, por exemplo, esse era o campeão de tirar a gente da sala porque a gente colocava questões ali que, segundo o público, elas não podiam ser tratadas no cinema, né? Então, por exemplo, tem uma hora que tem uma travesti que ela tinha um gosto especial pelo sangue de uma personagem que estava menstruada. Então, esse sangue sendo colocado ali na tela, essa cena, já levava algumas dezenas para fora ali na hora. Então, a gente ia para o cinema, eu ia para o cinema sabendo que eu ia brigar, né? Muitas vezes, assim, era comum eu ficar até do lado de fora para confrontar mesmo quem as reclamações, né? Em geral, eram tabus, né? Da sociedade que a gente tocava nesses tabus, mostrava e que boa parte do público não aceitava. Então, tinha gente que gostava bastante e tinha gente que odiava, né? Tinha essas reações. O Grávida da Cinemateca, ele não tem tanto isso, eu acho, né? Pelo menos, na minha visão, ele é pouco mais, ele não tem essas cenas tão chocantes. Mesmo assim, tem gente que acha que tem algumas cenas chocantes, é que a gente perdeu um pouco a referência de tanto fazer coisas estranhas, né? Para nós, pouco estranho é normal, vamos dizer assim. E o Jairo falava muito em sintonia intergaláctica, tanto no livro dele que chama Cinema de Invenção, Cinema de Invenção, quanto na vida, conversando com a gente, e é uma ideia de que as pessoas, mesmo quem você não conheça, está morando agora na Rússia, tem alguém lá que pode estar pensando a mesma coisa que você está pensando aqui, que você está influenciando o mundo, mesmo que não seja algo visível, né? E no caso dele, além do mundo, ele pensava nas galáxias, então, era uma abertura grande para essas ideias. Eu, por exemplo, também trabalho em festival de cinema há muito tempo, então, assisto muitos curtas-metragens por ano, esse ano, assisti mais de 800 filmes de curta-metragem para o Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo, né? Eu já reparei, por exemplo, que em alguns anos chegam filmes quase idênticos, quase idênticos. Então, eu me lembro de um filme brasileiro que eu fotografei em fã do juvenil com o nome de A Sombra de Sofia, aquela história de uma garota que perdia a própria sombra e ia atrás dessa sombra até encontrar, né? E eu assisti naquele ano, tinha esse que eu tinha participado e assisti mais dois idênticos, idênticos, eram, parecia o mesmo roteiro, uma diferença, claro, de decupagem, mas estavam ali com a mesma mensagem, então, acho que é um pouco isso que o Jair estava se referindo com essa sintonia, né? Então, o que muitos chamam de coincidência, às vezes, para a gente, vamos dizer que coincidência não existe, né? Tem todo, a gente enxerga um pouco o mundo, um pouco mágico, tem hora que não, né? A gente está num momento difícil, então tem dia que eu não enxergo nada mágico, mas numa filmagem assim você está mais aberto a tudo, né? Você podia falar um pouquinho, Christian, da sua relação com a Cinemateca Brasileira e por que que você fez esse filme, esse roteiro, de uma forma, assim, tão apaixonada, né? Porque tem algo desse filme que é apaixonante, né? Nessa personagem, agrada, você dá uma força visceral mesmo para a Cinemateca. Que relação você tinha com a Cinemateca para apresentar esse roteiro, para querer fazer um filme assim? No nosso bate-papo anterior, semana, foi na semana passada, eu até comentei que desde, ao mesmo tempo que eu fazia filmes, desde os anos 90, começando os anos 90, eu também projetava filmes, eu tinha alguns projetos de exibição, projetava filme na rua, na parede, no bar, no restaurante, em vários lugares, às vezes até dentro do cinema. Então eu procurava lugares que tivessem filmes para poder conseguir esses filmes para fazer a minha programação. Então eu conhecia todos, quase todos os lugares que eu tinha essa possibilidade, como o MIS, Instituto Goethe, né? Às vezes era um colecionador que tinha filmes em casa e a própria Cinemateca. Então começou aí. Depois, eu trabalho nesse mesmo festival que eu citei. Todo ano eu faço uma programação infantil juvenil que é na Cinemateca, com atividades, oficinas. É um dia das crianças ali na Cinemateca, a gente convida crianças de escolas públicas, de ONGs. Então, tem muito essa ideia de que, para mim, é uma lembrança de um lugar que, onde a gente consegue democratizar o cinema também, possibilitar a saída dessas pessoas que nunca foram lá através de projetos, de festivais, etc. Então, é um lugar maravilhoso. Todo mundo fica apaixonado quando vai lá, né? Pela sessão, pela projeção muito boa, pelo lugar muito bonito, espaçoso. Já passei filmes lá, já fui mostras lá, então, acho que é um lugar que realmente tem memórias muito boas e que é muito importante da minha, sei lá, construção como pessoa que trabalha aqui. Então, assim, a gente estava vivendo, quando escrevi o roteiro, uma época em que a Cinemateca estava em crise, para variar. Mas era uma crise que vinha de uma, enfim, uma certa disputa entre o Ministério da Cultura e as pessoas que estavam ali mais na frente da Cinemateca. e aí, assim, eu estava numa festa e as pessoas começaram a comentar que iam fazer uma manifestação no dia seguinte, né? E as pessoas realmente fizeram essa manifestação, né? Na hora que tocaram nesse assunto, aí eu praticamente imaginei boa parte do filme, né? que normalmente meus filmes são apocalípticos, então, esse também era. Tem muita coisa, assim, em outros filmes meus desse apocalipse como um respiro do mundo, de certa forma, né? O que seria desse mundo sem nós. A gente está vivendo agora uma pandemia, é uma outra leitura, bem diferente do que a gente tinha, do que eu pensava na época, está vivendo agora isso tudo, e, então, eu procurei um parceiro para escrever o roteiro, que é o André Colasso, e a gente conseguiu, assim, em pouco tempo, preparar um projeto, fizemos, ganhamos o edital do Proac, e fomos filmar, né? E a verdade é que, assim, você tocou no assunto, por exemplo, da cena que a personagem é atropelada, né? Fora de quadro. Uma coisa, o roteiro, quando eu vou numa filmagem, para mim, ele foi bem trabalhado antes, não só para quem está ali próximo, mas para outras pessoas olharem e apontarem possíveis problemas, cenas mais fracas, para a gente trabalhar melhor, ou trocar, ou tirar. E é muito comum eu, numa filmagem, quando falam para mim, olha, está estourando dinheiro, aquela cena lá, custa muito caro, o que a gente vai fazer? Ao mesmo tempo que eu tenho um apego muito grande ao que foi escrito, que estava previsto, eu também mudo muito. Então, eu me lembro, por exemplo, que eu troquei uma cena que ia ser cara, que era a própria manifestação, que não tem, ela de fato no filme não mostra. Troquei ela por outras duas cenas que eu queria, que eu tinha inventado, que são aquelas cenas que você citou da personagem principal, lendo o livro do livro das bruxas ali. fazer o livro do livro. Sim, que é ótimo, né? E leva o lance do ritual a uma coisa mais radical, né? Ritual cinematográfico. Então, assim, barganhar com a produção para mim é ótimo, porque eu acho sempre que a gente tem uma ideia um pouco melhor, quando está lá dentro do espaço que vai filmar mesmo, né? A gente filmou metade do filme na Cinemateca e metade num lugar na estrada que vai para Cotia, na Raposo Tavares, um grande parque que tem um prédio que já estava um tanto abandonado e que tinha muita semelhança com a arquitetura da Cinemateca, né? Então, essas partes da Cinemateca foram filmadas nesses dois lugares. Então, a gente pôde ficar lá muito tempo, você vai ficando lá, você vai respirando o lugar e aí fica vai tendo outras ideias, um pouco diferentes da do roteiro. A questão do atropelamento, na verdade, é o seguinte, a gente percebeu que nesse troca-troca de cenas, a gente só percebeu na montagem que a gente deixou uma coisa mal resolvida, né? Que é, essa personagem, ela aparecia no começo do filme, mas umas duas vezes e no meio do filme acaba sumindo, né? E eu tenho o costume de sempre começar filmando dando uns segundos a mais antes da ação mesmo, inventando uma outra coisa, assim, alguns dez segundos antes da ação porque eu sei que na montagem eu posso colocar uma trilha, posso colocar um comentário, a gente pode inventar alguma coisa, né? E aí, olhando ali esse material, eu vi que ela saía de quadro e ia pra rua. e aí que eu tive a ideia, bom, se ela some, é melhor matar ela, né? E aí a gente colocou, não, aí a gente colocou o som de atropelamento e aí acho que resolve um pouco a situação e tem tudo a ver com o nosso espírito, né? Fazer esse tipo de... Alteração. Criação. É. É quase uma bonecagem, né? Fazer esse tipo de brincadeira, conferências com os outros filmes, tem... É bem comum, assim, tanto nos meus filmes como nos filmes das outras pessoas que foram da nossa produtora e que estão fazendo filmes agora por conta própria, né? E é uma homenagem ao cinema brasileiro? Ah, sim, né? A gente sempre gostou muito... Jogando latas. Então, essa cena, por exemplo, né? Que tem o Hermano Pena interpretando um dos melhores amigos dele, o Hermano é um cineasta também, maravilhoso, interpretando um dos melhores amigos dele, que é o Luiz Raulino, que já tinha falecido, era um fotógrafo e cineasta, e no roteiro estava assim, a personagem aponta a película para o céu, vemos o povo, sol distante. Era isso que estava na... no roteiro, né? Mas eu já escrevi sabendo que eu não gostava muito daquilo não, né? Eu achava meio meloso demais. Aí foi chegando lá mesmo com o Hermano que eu conversei, Hermano, a gente não vai ficar colocando um filminho para o sol, fazer uma coisa assim bonitinha, né? Então, eu estou pensando em fazer um negócio mais pesado aqui. Aí ele topou e tinha bastante filme para a gente jogar ali, nenhum filme daqueles era realmente um filme, né? Eram tudo sobras de montagem e tal. A escadaria estava na frente da casa onde era a locação, né? Então, foi assim que, na verdade, foi criada essa cena. Maravilhosa, é. É, assim, coisa de produção. O Rafael tinha me pedido até para promover esse bate-papo para que eu enviasse coisa de produção, mas é que fiquei pensando, nossa, será que dá para contar tudo isso, né? Mas aqui dá. Por exemplo, os cachorros que foram usados no filme, né? São dois cachorros, né? A grávida adota primeiro um e depois tem um outro sujeito com um carrinho que chega com o outro, e os dois cachorros passam a morar dentro da cemateca também. A gente ia contratar os cachorros, né? E eu me lembro que dava, assim, tipo, 14 mil reais ter os cachorros no chão. Nossa! Há uns bons anos atrás. E a gente tem, tinha uma verba bem chuta para fazer, né? E aí eu comecei a olhar para o meu lado, né? Eu tenho dois cachorros e comecei a pensar se eles seriam se eles dariam conta do recado, né? Porque tinham várias cenas com eles. E aí eu vi que tudo que eu escrevi no filme, eles eram capazes de fazer. O difícil foi convencer a produção de que eu conseguiria aquilo, então... Mas eles acertaram todas as vezes. Então, além de ter que dirigir o filme, eu também tinha que... Eu era o treinador dos... O adestrador de cachorros. Dos animais de cachorros. Toda hora que eles correm de um ponto para outro, eu estou ali esperando eles. Toda... Em geral, estou. Ou eu faço alguma coisa para que eles corram para aquele lugar ou reajam do jeito que eu... que eu estava imaginando. Então, foi bem uma coisa talvez inconsciente, assim, porque se fosse um... Exigir um adestramento maior, ou uma... Eles não deitam no chão na hora que eu peço, sabe? Assim, eles não rolam. Não faz nada disso. Agora, correr para cá, correr para lá, ficar feliz, querer comer, não sei o quê. tudo isso eles fazem. Fazendo uma boa. Acho que na hora de escrever o roteiro, a gente estava pensando nisso. E, assim, todas as vezes que eu tinha filmado antes, claro que tem muitos momentos divertidos, mas essa ideia de que eu vi, assim, as pessoas falando, ah, foi tão lindo filmar, que maravilha, que louco. Eu já tive certos que eram verdadeiras guerras, né? Porque eu tinha umas ideias que, às vezes, uma parte da equipe achava impossível de fazer, loucura, não vai ficar bom. Eu não parava de filmar, então, assim, começava a ficar escuro, todo mundo falou, ah, não dá mais para filmar. Eu falava, claro que dá. Coloca eles em silhueta, né? Então, para eu parar de filmar não é fácil. Vamos dizer assim, inventa ali alguma coisa para continuar. Ah, troca aquela cena ali e a gente filma ali de noite embaixo daquele poste ali, né? Então, as pessoas não estão muito acostumadas a isso, né? Essas invenções ali na hora. Então, eu já tive sete de filmagem que eram muito complicados, né? Nesse sentido. Agora, esse especialmente foi muito maravilhoso, assim, a equipe foi... Aí eu... Foi a primeira vez que eu tive que dizer isso, porque, na verdade, os outros... A equipe era ótima, mas a gente vivia brigando, né? E ali, né? A gente não... Em filmagem, se tiver tudo bem, tá tudo bem, mas se não tiver tudo bem, eu vou fazer da melhor maneira possível e a gente está ali numa guerra, né? Não é sempre maravilhoso. E nesse caso, não. Realmente, uma equipe que funcionou super bem, né? Maravilhosamente bem. A gente até brincou, por ninguém dar nenhum piti, ninguém vai reclamar de nada, em uma hora, né? e foi assim, realmente, até o final, e isso ajudou bastante, né? Acho que isso, de certa forma, aparece no filme. Foi gostoso, a gente não... A gente não passou nem meia hora a mais do que estava previsto, né? De filmagem. Eu agora não me lembro quantos dias, mas, putz, será que era... Acho que era umas duas semanas e pouco, não, é, talvez, no máximo, três semanas de filmagem, e... e aí, deu tudo certo. Também, a questão dos atores, você falou do... no final, né? Para ser no final, ter um grupo de políticos, uma... Isso eu tenho que agradecer muito ao trabalho do Apartamento 43, que é um projeto, né? Da Nara... Nara Sacarinei, que é um projeto de... que justamente trabalha com um ator voltado para a atuação em audiovisual. E aí, quando eu fui conhecer o projeto de perto, fiz uma reunião com os atores que estavam lá, eu praticamente chamei todos para o filme, né? Então, assim, 90% da equipe, do elenco, é do AP 43. Porque, se num roteiro estava escrito que tinha um personagem italiana... O descendente de japonês trocava pelo... trocava o personagem. Então, algumas coisas davam muito para mudar e continuar tendo a mesma intensidade, passar a mesma proposta. E, com isso tudo, eles saíram muito juntos, né? Tinha muita preparação. então, a Nara realmente trabalhou muito bem com o personagem principal, a Juliana. Elas foram passando as coisas de ir para sítio, aprender a pegar galinha, né? Tanto é que aquelas galinhas lá no filme, quem pegava mesmo era a Juliana, quando elas corriam, né? A gente, tudo lá, meio homem de cidade, não sabia mexer com isso, não. não sabia nem chegar perto, tem medo de chegar perto. Então, assim, o elenco vinha muito bem preparado para filmar, já eram pessoas ótimas e vinham muito bem preparados, né? E, acho que é isso, né? Tá bom, Christian, a gente vai voltar aí no seu filme, mas está ótimo, muito obrigada. A gente vai voltar agora no debate. A Dilson, então, a Dilson já foi apresentada, deixa eu só perguntar umas coisinhas. Primeiro, que eu não sabia que você foi editor desse cinema como arqueologia das mídias. Você conhece esse livro, Christian? Gente, esse livro é fantástico. A gente está lendo agora, eu estou dando um curso na Pós, com o professor Fernando Salles, a gente está lendo direto esse livro. Então, eu queria que você falasse rapidamente, só, assim, como você se aproximou desse autor fantástico que morreu esse ano, não foi? Há pouco tempo, né? Foi ano passado. O ano passado, né? E você fez esse livro, né, que traz a trajetória, de certa forma, do Paulo Emílio Salles Rômes, né, através de artigos, né, publicados sobre ele. Às vezes, eu mando para uns alunos, já mandei aqui para o Rafael, de repente, tem a amostra que o Paulo Emílio organizou em 1950 e tantos em São Paulo, foi uma amostra de cinema de uma dimensão enorme, né? E aí tem uma entrevista com o Paulo Emílio, então, assim, é meio fascinante esse personagem e a maneira como você traz o livro. Então, eu queria que você, quer dizer, falasse rapidamente um pouco sobre esses livros, né, que você participou, principalmente o Paulo Emílio, e do nascimento da Cinemateca, né, como foi isso? Como que o Paulo Emílio, que nem gostava de cinema brasileiro, né, que era um cara que vivia lá na França, que descobriu Jean Vigot antes dos franceses, né, ele tinha ofendido a maior parte ali, né, e ele que descobriu, faz uma tese, doutorado, e como ele descobre a Cinemateca Brasileira, assim, como ele se envolve com a Cinemateca Brasileira. E se você quiser também falar do filme do Christian, a gente vai voltar para o filme do Christian. Maravilha, vou tentar ser breve e dar conta de todos esses assuntos. Bom, mas em primeiro lugar, te agradecer pelo convite, para mim, é uma satisfação criar esses diálogos, então, te agradeço sinceramente. bom, falar um pouco dos livros, bem rapidamente, o Paulo Emílio é uma figura conhecida, né, então, acho que dispensa apresentações. Pode falar um pouquinho, sim, rapidamente. Só quem ele é. mas eu, ao mesmo tempo, quem não conhece, fica estimulado a conhecer, porque realmente é uma personalidade difícil falar dele rapidamente, mas, com certeza, é um literário, uma figura importante para a literatura brasileira, para o cinema, com certeza, para a conservação das imagens, então, realmente, é muito rica a trajetória dele. E aí, para tentar dar conta dessa trajetória, sem fazer uma coisa cronológica, né, do nascimento até a morte, até porque já existia uma excelente bibliografia, quando eu escrevi a minha tese, uma excelente biografia do José Inácio, que tem um catatal de 600 páginas, então, eu achei que seria interessante fragmentar essa trajetória e tentar criar conexões improváveis em momentos diferentes da trajetória do Paulo Emílio. E aí, o livro foi publicado em 2012, um pouco antes do filme do Christian. Enfim, fiz uma tese sobre Paulo Emílio, sobre estudos de cinema, história do cinema, e, naturalmente, o campo da história do cinema, que foi transformado no, sei lá, nos últimos, desde 1978, que é um, enfim, um acontecimento importante, o Congresso da FIAF, que promove o encontro de historiadores e arquivistas. Desde então, uma figura central, né, nesse debate é o Thomas de Assácer. E esse alemão, uma figura, enfim, multinacional, porque ele trabalhou, fundou grupos de estudos importantes em Amsterdã, nos Estados Unidos, e depois na Alemanha também, ele é uma figura central da nova história, estou vendo que está ali no fundo um livro chamado Nova História do cinema. O El Sácer é uma das figuras, apesar de não estar lá no Congresso famoso, de Brighton, em 78, mas ele é uma das figuras centrais da renovação do debate cinematográfico. Então, do Paulo Emílio para o El Sácer, não foi muito difícil, porque, enfim, continuei a estudar a história e, naturalmente, me deparei com o Thomas. e o trabalho dele, apesar de ele ter uma projeção muito expressiva, aqui no Brasil não tinha nenhum livro. Então, eu achei que seria interessante editar, porque, além de ter um trabalho como historiador, também tem um trabalho como editor. E propus ao Sesc, as edições Sesc, deu certo, rolou. É um livro que acabou sendo uma espécie de livro-testamento dele, porque ele reconta a própria trajetória, e sintetiza muito bem. Por isso, acho que é uma peça interessante para o debate aqui da história do cinema. E ele também é uma figura que participa da discussão da história da Cinemateca, ou melhor, das Cinematecas, dos arquivos de filme. Então, tudo a ver, tudo a ver ao Sácer, Paulo Emílio, e a Cinemateca, e a Grávida da Cinemateca. Achei interessante o filme do Christian, porque o filme acaba se inserindo aí num certo conjunto, não sei nem se a gente pode falar tradição, mas um conjunto de filmes, filmes curiosos que tratam desse universo da Cinemateca. e diretores que um conjunto de filmes que envolvem diretores como a Inés Vardar, o Jairo Ferreira, como ele citou, mas também o Alain Fresno, o próprio Henri Langlois, o Henri Langlois, é o mestre, o mestre fundador do conceito de Cinemateca, e para ele, o que é interessante, a preservação dos filmes estava sempre ligada à produção. Então, é curioso que a sua origem, o conceito de Cinemateca previa também um diálogo intenso com a produção, e é só por isso que a gente entende, só por isso não, mas em grande medida é por essa relação de preservação e produção que a gente pode explicar uma figura como o Jean-Luc Godard, por exemplo. Sem a erudição que ele adquire na Cinemateca, e uma erudição particular, porque as mostras que ele via na Cinemateca Francesa, elas tinham um caráter de montagem que, vendo as histórias do cinema que ele vai fazer muito tempo depois, e cruzando com a programação que ele viu, é impressionante como tem um intercâmbio aí, como se fosse um estímulo fundamental. Então, por isso eu achei interessante o filme do Christian, porque se soma a essa tradição da Cinemateca, não só como um museu fechado, mas uma instituição de cultura participando do seu presente, promovendo reflexões. Enfim, o que eu acho fundamental sobre a Cinemateca e sobre o conceito de Cinemateca é que, em geral, existe uma história, quase que já um pouco oficial, que vê sempre a história da Cinemateca brasileira. Bom, vamos falar um pouco da Cinemateca, né? Cinemateca hoje, em 2020, o Christian fez o filme em 2013, no segundo semestre de 2013. Ele foi lançado acho que em 2015, deve ter sido filmado em 2013. As filmagens foram em 2013, no segundo semestre, não é? Sim, sim. Sim. que é um momento fundamental. Achei isso um gancho muito interessante do filme ao conectar 2013, o que está acontecendo nas ruas, com o que está acontecendo com a Cinemateca. Porque, diferentemente desses filmes que eu falei aqui, desses conjuntos de filmes que também tratam de Cinemateca, em geral, o filme se volta para o centro, para o âmago do que é a Cinemateca e tal, e fica preso nisso. Enquanto que o teu filme busca sair do campo exclusivo da Cinemateca, da Cinefinia, para buscar outras pontes. Claro, imagino que em 2013 isso era, chamava, não tinha como não fazer esses cruzamentos. Aí tem o som das bombas, agora eu entendo, que eu estava ligando para o 2015, mas as bombas estão ali quando ela vai para a Cinemateca. Exato. Justamente por conta das manifestações que tinham na época. E da repressão que tinha na época. Exato. Eu achei interessante nesse sentido. Agora, se a gente for falar, fazer uma síntese rápida da Cinemateca, a gente pode dizer que existe uma história que mais ou menos se convencionou, existe uma bibliografia a respeito, que em geral faz uma cronologia detalhada e que pinta uma instituição de cultura, lugar importantíssimo, mas que foi defendida por heróis, personalidades importantes importantes da cultura e, mesmo assim, apesar disso, ela tem derrotas cíclicas. Isso é um pouco uma história oficial, tradicional, convencional, que chega até os dias de hoje. Mas eu acho que o que é interessante de pensar a Cinemateca é um... acho que como tenta fazer o Christian no filme dele, é buscar conexões que estão fora dela própria. Ela em si conta uma história, mas ela fora de si também conta uma história. Acho que a Cinemateca, a brasileira, ela está muito ligada a um movimento de renovação das artes que acontece no pós-guerra. a Cinemateca é uma parte de um projeto maior. Que projeto é esse? O projeto, o que acontece no mundo das artes no pós-guerra? O fato novo do pós-guerra é a entrada da arte norte-americana no debate da história da arte. E acho que a Cinemateca, enquanto museu, enquanto instituição artística, está ligada a esse debate também. E, nesse sentido, a gente não pode ter ilusões sobre as formas como a arte norte-americana entrou para a história da arte, como isso foi uma estratégia pensada, claro, não estou reduzindo os trabalhos artísticos, mas que é certo que as investigações de arquivo mostram é que há um plano estabelecido, um plano de governo estabelecido para transformar o mundo das artes e isso significa criar um novo capítulo onde a história da pintura americana vai ser importante, por acaso, todo o expressionismo abstrato, a figura do Jackson Pollock, enfim, a Cinemateca surge como desdobramento desse projeto na medida em que ela está ligada ao MAM e na medida em que o MAM está ligado ao Nelson Rockefeller. Então, quem capta muito bem essa relação de virada no debate da arte e posicionamento dos Estados Unidos, ou melhor, organizando as peças é o Rogério Sganzerla. O Bandido, claro, tem isso já, mas nos filmes que ele vai fazer posteriormente sobre o Orson Wells, isso é muito forte. Como o Nelson Rockefeller conseguiu fazer com que a arte brasileira do período fosse uma espécie de desdobramento do projeto dele, Rockefeller. Então, isso é interessante porque, se a gente pensa que a Cinemateca surge dentro do MAM, e o MAM é uma espécie de emulação do MoMA. E o MoMA, a novidade no âmbito dos museus, o MoMA traz um arquivo, dentro dele, um arquivo de filmes. Um arquivo de filmes dirigido por ninguém menos que a Iris Berry, que é uma figura incrível, uma poeta, uma discípula do Wesley Pound, enfim, uma figura divanguada que é contratada, enfim, é uma inglesa, que é contratada pelos Estados Unidos para inserir o cinema dentro desse debate sobre o novo museu, a nova arte, a arte, a nova história da arte. Então, nesse sentido, a Cinemateca Brasileira é quase que um subproduto desse projeto maior. É interessante pensar assim, eu acho, porque não fica só nessa história de culto, as personalidades que participaram, e nem nesse nacionalismo que é uma instituição nacional e precisa ser defendida, enfim, dá uma historicizada e lança a luz sobre aspectos pouco apagados. Mas não estou querendo dizer com isso que o Rockefeller, diante da sua riqueza, do alto da sua riqueza, conseguiu engabelar a intelectualidade, enfim, os poderes culturais no Brasil, mas, com certeza, isso ajudou a definir. Só que, no Brasil, o que acontece com muita frequência é se construir uma instituição que tem um caráter oficial, divulga um discurso oficial, mais embaixo dessa instituição vai crescendo uma erva daninha que vai crescendo um ramo e, daqui a pouco, está tomando toda a instituição. E isso foi um pouco o que aconteceu com a Cinemateca e que sempre teve um caráter assim de ligada a um cinema mais criativo, um cinema mais crítico e conseguiu a duras penas se desenvolver e dar amparo na medida do possível. A Cinemateca brasileira, eu acredito que não teve uma proximidade com a produção assim tão direta a ponto de patrocinar filmes, mas ela já, enfim, participou muito proximamente do debate cinematográfico com realizadores, enfim, com mostras fundamentais. Então, eu acho que a Cinemateca, mesmo a duras penas, também está ligada a essa questão que mora lá no centro do conceito da Cinemateca, que é uma ligação com a criação, a invenção do cinema a partir do seu arquivo, não com um arquivo como algo estático, mas como algo vivo. Enfim, acho que com algumas dessas ideias a gente pode começar uma conversa sobre o filme, enfim, o filme eu achei muito pertinente e feito naquele momento, assim, realmente você soube ouvir o seu tempo. Adilson, muito obrigada, assim, super interessante tudo que você trouxe em relação ao filme do Christian, em relação à sua experiência na Cinemateca, porque você trabalhou dentro da Cinemateca, quer dizer, muito do que você falou, não é exatamente como um pesquisador só, mas também como uma pessoa que trabalhou lá dentro. eu, na verdade, assim, fico um pouquinho triste, porque eu, assim, eu acho que eu faço parte desse grupo que via um pouco a trajetória da Cinemateca, assim, de uma maneira, tem um lado que é meio simplista, mas tem um lado que também é verdadeiro, que é a realização de um grande sonho que realmente começa num momento muito importante para o cinema brasileiro, que é os anos 50, quando começam a ter aqueles debates todos em torno do cinema brasileiro, e, assim, a importância do Paulo Emílio Salles Gomes, essa transferência de afeto que ele faz do cinema internacional para o cinema nacional, e esse desejo de você ter uma cinemateca nos moldes parisenses, nos moldes internacionais, né, quer dizer, eu acho que total tem essa relação com o internacional, mas, assim, eu vejo muito, pelo mito mesmo, que os próprios cineastas brasileiros faziam e ainda fazem da Cinemateca Brasileira, e você vê um diretor como o Arthur Omar, que é super difícil e cri-cri, né, ele não quis os seus filmes depositados no Mãe, né, e ele é carioca, né, os filmes do Arthur Omar estão todos na Cinemateca Brasileira, né, então a Cinemateca Brasileira também teve esse papel, assim, de um lugar de confiança, e, assim, tudo que a Cinemateca conseguiu evoluir, né, eu ainda peguei a inauguração da Cinemateca no Matadouro, né, a exibição do Triste Trópico, a gente comentou na semana passada, com água escorrendo, quer dizer, toda a junção dos lugares, né, tinha uma parte do depósito que funcionava lá na Vila Mariana, e tinha uma forma de exibição lá na Rua Pradir Coutinho, que é uma amostra com a Luciana Araújo sobre o cinema marginal paulista, ainda lá na Pradir Coutinho, quer dizer, era tudo fragmentado, tudo disperso, quer dizer, a Cinemateca tem esse lado, assim, de uma importância enorme aqui no lugar, e representou em determinado momento uma grande vitória, né, mas, assim, tem essa questão, a gente chegou a comentar semana passada também, a Luciana falou, assim, rapidamente, né, eu acho que essa erva da linha que você está falando também muito vem dessa relação do público com privado, na verdade, e isso tem na sociedade toda brasileira, também não é uma coisa específica da Cinemateca, né, tem várias instituições culturais que passam por isso, mas você tem grandes nomes ali, né, a própria Olga para o tema que ia ser substituída aí por essa atriz, a namoradinha do Brasil, entendeu, essas coisas absurdas, né, então, assim, tem elementos sólidos lá dentro, mas tem algo que também corrói, mas, enfim, quando a gente fala da Cinemateca Brasileira, a gente está falando de todos da Cinemateca também, e é isso que o filme do Christian Sagar faz, né, e ele traz essa essa respiração diferente para a Cinemateca, né, ele traz a juventude da Cinemateca, isso eu acho fundamental, né. É, Guilmara, estava até lembrando que a produtora que a gente está, começou o bate-papo citando, a Paraíso Artificiais, a gente já tinha feito dois filmes usando a Cinemateca, que ainda não estava aberta, usando o matadouro, que estava sendo preparado para abrir as portas como Cinemateca, a gente tinha feito dois curtas lá, como cenário. Então, apesar de... né, apesar de... são o Juvenilha do Paulo Sacramento. Ah, o Juvenilha, é verdade, o Juvenilha. E eu fiz um curta lá com o nome de Merecias, que aí tinha, né, eu coloquei lá um Jesus pregado bem no portão da Cinemateca, né? E, e assim, a gente nunca conversou sobre isso, eu, pelo menos, não conversei com o Paulo ou com outras pessoas da produtora, mas fica claro, olhando agora de longe, né, se a gente entende um pouco melhor a nossa ansiedade por ver aquele lugar aberto, né? Então, a gente, antes dele abrir, a gente já estava filmando ali do lado de fora, né? E o próprio histórico, nos anos 90, tinha só na Cinemateca ali na Pinheiros, né? Na Fradinho Coutinho, né? na Fradinho Coutinho. Que depois virou sala UOL. Virou sala UOL. E foi nessa sala aí da Fradinho Coutinho que eu descobri o cinema mesmo, né? Foi lá que eu me tornei, como a gente chamava na época, um rato de cinemateca, né? Que é o cara que vai em todas as sessões, você tiver as sessões por dia. É, eu também era rato de cinemateca. Então, eu ficava lá, eram três, quatro sessões, às vezes, por dia, né? Foi lá que eu vi todos os filmes do Tarkovski, coisas assim, inesquecíveis. Vários do Bergman, né? E esses lugares, como Cinemateca, como outros, como Miss, por exemplo, são lugares em que você assiste filme e está conversando sobre ele e está pensando em produção também, porque é onde você encontra pessoas que fazem filme também, onde você encontra pessoas que trabalham na área, por exemplo, como críticos e isso tudo tem muito a ver com movimentar o nosso pensamento, juntar, juntar ideias para a produção de filmes. Então, sem dúvida nenhuma, como a Dilson estava falando, que tem também essa característica, embora a Cinemateca não tenha colocado dinheiro para fazer filme, pelo menos, eu não sei, acho que não se aconteceu, foi uma coisa que a gente nem conhece, mas é um lugar onde você já nasceram diversos, diversos projetos para filme. Os festivais que são realizados na Cinemateca também são outros pontos de encontro. Sem isso, a gente não teria vários filmes que foram produzidos aqui no Brasil. Então, são espaços fundamentais mesmo para a produção também cinematográfica, para você também ter ali o público para reagir, para trazer como eles assistem as obras, os filmes meus, filmes de outras pessoas. Eu, por exemplo, trabalho com cinema, com festival de cinema, então, eu vejo sinopse de filme, muitas vezes, eu acho que o sinopse não está boa, e às vezes, eu chego a tomar liberdade de falar com o diretor, olha, a gente vai selecionar teu filme, mas posso comentar uma coisa sobre o sinopse? Acho que dava para fazer uma sinopse que tem mais a ver com o teu filme e mais atraente. Agora, eu tenho dificuldade de fazer isso com os meus filmes. Então, é uma tremenda dificuldade. O que eu faço, então? Logo na primeira exibição de um curta-melho, de um longo, de qualquer tipo de formato, o próprio da Grávida da Cinemateca, eu escuto o que o público acha, o que o público está vendo. e quase sempre, eu, na verdade, aproveito o que foi dito e coloco como sinopse. Porque é muito difícil você não ter, eu não tenho distanciamento em relação ao filme, é muito difícil ter. E, na verdade, tem gente que enxerga, o público pode enxergar o filme, muitas vezes, de um jeito mais rico do que o próprio diretor. Às vezes, eu escuto gente achando coisas assim que eu falo, poxa vida, né? Esse foi além do que a gente tinha imaginado, né? E toda essa relação, então, com o público, com a produção, está presente ali naquele espaço, que também, aqui em São Paulo, a Cinemateca é aberta para as pessoas passearem lá. Tem um lugar lindo, a gente tem comentado isso. Você vai passear lá, vai só para passear, no jardim da Cinemateca, qual é o risco de encontrar comigo e eu botar para dentro de uma sala de cinema, porque quando eu estou lá com algum programa passando, eu saio catando gente no jardim. E aí, eu sei que, por exemplo, tem gente que vai uma vez e passa a ir outras vezes também. Então, tem também essa característica muito positiva que é ser um espaço para que a população de São Paulo possa frequentar e ter, além de cinema, ter um lugar gostoso de ficar, como é, por exemplo, uma projeção que pode se fazer lá aberta, que é na área externa, com uma tela gigante, não sei quantos metros tem aquela tela, mais de 10 de largura. Quanto que é? 30 metros. Olha lá, está vendo muito mais do que eu falei. Imaginei que é maravilhosa. A gente comentou também semana passada vale a pena falar de novo. Olha que lugar perfeito para quando a gente estiver. Para esse momento que nós estamos vivendo. Quando a gente vai poder, quando voltar a ser possível ir ao cinema, provavelmente é muito mais sensato que seja numa área externa, grande, com uma tela grande, justamente o que a Cinemateca tem. Podia, na verdade, aproveitar essa volta enquanto ela acontecer. a possibilidade da gente ver o cinema para promover isso muito lá na Cinemateca. Uma festa. É. Fazer uma programação mais extensa. Vamos abrir para o público, então. Super obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Guilherme? Oi. Vou botar a câmera aqui de volta? Deixa eu botar. Eu queria comentar sobre... Pode comentar o que você quiser. Questões, comentários. O Christian, o Adilson comentou sobre essa relação do filme que ele não se limita apenas ao espaço da Cinemateca, como outros filmes fazem. É. É muito bonito isso. Sim. O Christian também comentou que ele costuma fazer filmes meio estranhos, que às vezes chocam as pessoas. mas eu queria comentar uma estratégia do filme que eu acho muito interessante, como o filme começa com uma linha clara de história, identificável, e a partir do momento em que o Christian vai rompendo essas fronteiras do plano, ele vai abrindo brechas para o surrealismo entrar. Tem essa cena, a cena do plano de sequência, você falou aqui em Godard, também me lembrou muito aquele plano de sequência do trânsito engarrafado do Wicked à francesa, e essa cena também é fundamental. Como a gente tem a imagem e tem o som que vem de fora, a geografia de fora vai ficando um pouco incerta. E em várias sequências o Christian também começa as sequências, ele não começa num plano de conjunto, ambientando o lugar e depois indo para a close, para pôr um detalhe, ele começa muitas sequências com close, então a gente passa alguns, às vezes um minuto, um pouco mais do que isso, sem saber onde a gente está instalado. a geografia daquele lugar. E eu acho que isso, essa incerteza em relação ao que está ao redor, a gente sempre vê o que está dentro do plano, mas o lugar ao redor sem certo, o que possibilita cada vez que o Christian vai trabalhando saltos maiores, e chega um momento em que o filme se abre totalmente uma invenção, e esse limite está rompido. Eu acho isso muito interessante no filme. É, e é interessante, Rafael, só seguindo esse raciocínio em relação ao filme, como a personagem central, ela vai encarnando a Cinemateca, e a Cinemateca, com seus filmes, com a película e com a forma com que é construída a película, vai encarnando naquela árvore, aquela árvore, os frutos e o corpo dela, aquilo parece que vai ficando todo ali, como se daquela árvore fossem sair rolos de película, enrolados, não é? Na árvore, você vai conseguindo através desse lance visceral, que tem tudo a ver com o sistema de filmagem, de película, vai conseguindo juntar as duas coisas, e fica com uma força, uma força muito grande. Sim. E só destacar mais um desses momentos em que a gente tem uma incerteza, aquele momento em que aquele dedo, aquela mão gigante entra pela esquerda do quadro e só depois se revela. Então, tem esses diálogos, essas aberturas muito poderosas. Aquela mão estava lá, jogada num canto, se eu não se lembro. Essas coisas que a gente vai aproveitando. aí a gente, aí que foi ali na hora mesmo que teve a ideia de usar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui agora para o Adilson e depois você. Eu ia falar uma coisa para você. Eu queria que você me falasse mais essa história. Eu não acredito que seja uma coisa... uma pergunta para o Christian. Ah, você quer fazer antes de mim? Quero. Fala. Como o teu filme me fez rever outros filmes que tratam desse universo de Cinemateca, Christian, acabei notando que, em geral, quase que na sua totalidade, esses filmes que tratam de arquivo de filme, de Cinemateca, eles têm um texto que é um texto poético, lírico, mesmo se frequentemente agressivo, de ataque ao espectador. Já o teu texto, no lugar de um lírico, ele tem uma prosa. Ele é falado e narrativo. como é que você vê isso? Ou eu estou equivocado e o teu texto também opta pelo lírico? Primeiro, você estava citando algumas obras, eu lembrei que o próprio Jairo, se não me engano, fez o Guru e os Guris, não é isso? Sim, o Guru e os Guris. Que é sobre justamente, sobre uma, eu não lembro o nome da personagem, mas que trabalha com... Acho que na Semateca de Santos, talvez? Exatamente. É isso, né? Eu também não lembro o nome dele. E é... Que é um mito para eles, né? É, exato. E aí ele faz o filme sobre ele, é. É o francês que agora me escapa, já que alguma coisa me escapa sobre o nome dele, mas pura importante de Santos. Tem... Eu lembrei de algumas outras curtas, essa cena que o Gilmar citou de películas penduradas, se eu não me engano, tem no curta feito, chamado Roberto. Roberto? E... É... Enfim, tem uma cena dessa também, está falando sobre vários filmes ali da época do cinema novo. Roberto Santos, né? Bom, eu acho assim, o filme tem essa coisa, por exemplo, dos outros filmes anteriores que eu fiz, no primeiro filme não tem fala nenhuma, no segundo não tem também, no terceiro, quase não se fala, né? No quarto tem uma fala no final, no longa que eu fiz antes da grávida da Cinemateca tem poucas falas também, então, até porque eu tenho uma inspiração muito grande nesses filmes que o cinema mudo também que usavam muito mais a linguagem para colocar as questões do que o texto, né? Agora, dessa vez, com... tanto já desde o roteiro e com os atores que eu tinha e que iam criando em cima do roteiro novas falas, ou... acho que o filme dividi quase que em duas partes, né? Um pouco o Rafael acho que citou isso, acho que pelo menos eu entendi, que é o início, né? Até o momento em que todo mundo é despedido, etc., ainda continua tendo falas e é mais narrativo, tem um certo humor também, né? Então... E a partir do momento que ela fica sozinha na Cinemateca, aí eu acho que ele já parte para uma coisa mais... também mais lírica. Então, né? Aí já tem mais... Aí a gente vê mais as películas, aí a gente vê... Aí tem a questão dela montando, remontando o filme, mexendo com o projetor, mexendo com... né? Colocando velas, tem uma coisa mais espiritual, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acho que diante desses outros filmes que a gente pode lembrar que foram feitos com... ao redor, sobre outras cinematecas e sobre preservação, né? Sobre salas de exibição, tem uma coisa mais... sempre mais... acho que é mais positiva, né? É mais feliz, talvez, né? E coisa que ali, naquele momento, justamente queria colocar o contrário, né? da desgraça que poderia acontecer se caso uma cinemateca fechasse ou fosse tratada com um devido respeito e cuidado, né? E, infelizmente, é o que a gente está vendo hoje, né? Infelizmente, até falaram, mas que exagero essa coisa de fechar, isso não vai acontecer, tá? Mas, Christian, eu acho assim que o seu caminho, na verdade, com esse filme, tem muito a ver com os outros filmes que você fez e também com os filmes da Paraísos Artificiais, né? Que havia sempre uma busca pela vivência mais funda, mais profunda, mais visceral. Então, assim, ela vai entrando por esse caminho, assim como no... E tem algo, tem algum diálogo aí com o terror, né? Porque aquilo, no final, é quase um filme de terror, né? Ela, naquela árvore, apesar da beleza da metáfora que pode significar, né? Uma mãe defendendo a sua cria de uma maneira animal, visceral, né? Mas... Oi? Mas eu acho que tem a ver com o que iria ou o início do caos, de repente, o outro lado da personagem passa para o lado escuro, né? E, assim, também tem o lado escuro, o lado visceral, ela também passa. E é o lado verdadeiro, quer dizer, você se propõe a uma viagem pela Cinemateca, assim, de uma maneira verdadeira, como, de certa forma, havia nesses cineastas da Nouvelle Valle, né? Quando eles propunham, quando eles elogiavam filmes e deixassem as pessoas, as pessoas sentissem na alma e no corpo, né? Tinha uma coisa assim, né? Forte. Você vai fazendo isso, a sua personagem, em determinado momento, ela começa a lacrimejar porque ela está grávida ou porque ela está vendo um filme, porque ela está projetando. quer dizer, o que interessa são filmes que impactem a gente, né? Que era o que vocês faziam, que era o que o cinema marginal fazia, né? Então, você traz esse sentimento. É verdade, assim, até como eu comentei antes, aquela cena que o irmão está jogando os filmes, está na escadaria, né? Eu acho que a maioria das pessoas não faria isso, né? porque tinha até no roteiro, como eu citei, estava lá, era uma cena mais bonita, mais poética, como o... até o Adilson citou que outros filmes fazem. E aí, assim, tem muito... muita raiva, muito... acho que nos filmes. Ali era uma coisa de permitir um espaço para... para vociferar mesmo, para botar... botar o que está... soltar o grito para fora, né? Então, por isso que ao invés de ter uma coisa mais bonita ali com a película, a gente decidiu fazer um negócio mais... talvez mais radical, mais visceral e menos... menos bonito, assim, talvez, não sei. Depende do ponto de vista, né? Beleza está em... pode estar em... ser vista de vários ângulos, né? Olha, a Dilson fez uma proposta aqui por escrito, eu vou ler para vocês, só para ficar para todo mundo. A Grávida da Cinemateca, esse título pode nos levar a acreditar que a própria Cinemateca participa da concepção da criança? Não é? Com quem que ela teve esse filho? Exatamente, a Dilson, aquelas coisas que eu comentei que o público às vezes enxerga mais do que quem está fazendo o filme, eu não tinha... São coisas que, às vezes, estão no inconsciente, não estão verbalizadas. Então, por exemplo, eu escutei de uma pessoa da equipe durante a filmagem. Ah, mas o filho dela é o filho do cinema, o pai é a Cinemateca. Eu falei, é, é. Porque eu lembro do dia que eu escutei isso da filmagem, porque eu não tinha me dado conta, mas é por aí mesmo. Eu gosto muito que esse lado visceral dela começa muito na feira, né? Ela começa a experimentar qualquer fruta e botar na boca e é uma coisa já, assim, que ela não está mais controlando. Ela está ligada já em cheiros, em tato, né? É, ela não se preocupa em parecer civilizada, não é? Pouco a pouco vai deixando isso, vai deixando essas convenções essa coisa aflorar, né? E aí vai misturando isso, película, árvore, folha, né? E tudo que depois aquela equipe de políticos e telejornalismo tem horror, né? Tem o cara que corta as folhas, né? É, isso. A ideia deles é derrubar aquele mato todo, né? Colocar fomem... O mato, na verdade, faz parte, o mato já é. Então, exatamente, né? Ali, o embate final tem exatamente sobre isso. Mas, Adilson, eu só queria te perguntar, porque você falou de uma maneira, assim, tão direta que, na verdade, a Cinemateca brasileira, quer dizer, que veio do MAM e que, de certa forma, é totalmente um desdobramento do MAM, né? E aí você fez essa relação extremamente direta, né? Com uma proposta artística americana e com uma proposta brasileira. E, na verdade, assim, eu tinha uma ideia, uma fantasia de uma relação muito mais forte com a França, com a Europa, com a Cinemateca francesa, também nessa figura mitológica do Paulo Emílio Ságio Gomes, do que com os Estados Unidos, né? Por mais que, claro, tem tudo a ver, principalmente, anos 60, né? A chegada, né? Pop art, toda a influência que a gente teve aqui, etc. Mas, assim, eu não conseguia, eu não consigo fazer muito essa relação. Você poderia explicar melhor? claro, claro, ótima a tua pergunta, porque a historiografia em torno da Cinemateca defende essa conexão mais com a França, né? É mais heróica, né? A Cinemateca francesa, ela tem uma mitologia maior, tem a figura do seu conservador, né? O Henri Langlois, que é uma figura importante para a formação de toda a Nouvelle Vague, então, tem um, digamos assim, tem uma legitimidade maior. Claro, é verdade que existe uma profunda relação entre a Cinemateca brasileira e a Cinemateca francesa, o Langlois e o Paulo Emílio trabalharam juntos, todo o livro do Jean Vigot foi escrito ali em torno da Cinemateca, né? O Paulo Emílio montou os filmes do Jean Vigot que foram exibidos no Festival do Filme Maldito, que o Godard e o Trofô viram, enfim, há uma simbiose também, mas a Cinemateca brasileira ela começa ali nos anos 40, no pós-guerra, dentro do MAM, em São Paulo, e o MAM, ele faz parte de um projeto de renovação cultural em São Paulo, que está ligado também à Bienal e está ligado também à própria Vera Cruz. Ah, sim, a Vera Cruz? Com certeza. Sim. então tem toda a ligação e esse conjunto de ações em São Paulo está muito ligado com o movimento de cultura nos Estados Unidos. Não é por acaso que o festival de 54 ele tem uma presença americana significativa, né? Há uma... Congelou aqui. Vai voltar. Congelou? Tem que ir e... Voltou. 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 Não sei se você perdeu, mas eu dizia que o contato do Paulo Emílio na FIAF se dá muito com a Iris Perry e os Rockefeller tratam com os Matarazos aqui em São Paulo e fazem essa negociação de como trazer o modelo de um museu de arte moderna para o Brasil. E dentro desse museu existe uma concepção de uma filmoteca. E a Cinemateca surge disso. Agora, como eu falei, no Brasil é muito comum as instituições são inventadas pelo poder oficial e vão, com o tempo, vão ficando abandonadas. e nesse abandono vai nascendo uma plantinha daninha que vai tomando a instituição e não é, eu falei daninha, mas não é que ela seja danosa, não, é uma forma de transformar esse projeto oficial em algo diferente, transgressor. E, Adilson, nesse processo, qual seria o mérito do Paulo Emílio Salles Gomes? Justamente, regando essa plantinha, essa erva daninha todo dia, um pouquinho de água todo dia e ela vai crescendo e crescendo e convertendo aquilo que foi pensado oficialmente em algo novo. Então, tem esse começo, mas não estou querendo dizer que, enfim, a Cinemateca está sob a guarda americana e é um subproduto meramente. Não, ela surge como, mas ela vai aos poucos se distanciando disso, porém, sem nunca se consolidar como uma instituição de preservação de fato, porque a gente não pode esquecer que a história da Cinemateca, por mais heróica que ela seja, ela nunca é completa, nunca é plena. Uma Cinemateca, no conceito, ela precisa restaurar, ela precisa ter uma difusão expressiva na cidade em que ela está, enfim, a Cinemateca em alguns poucos instantes conseguiu isso, e um desses momentos é com certeza o Festival de São Paulo de 1954, as primeiras Bienais, onde a Cinemateca conseguiu ter uma popularidade grande, depois, no Festival de 1954, que foi imensa, e depois, nos anos, teve muitas crises no longo dos anos 60 e 70, e só nos anos 80 e 90, foi que, nesse momento que você viu lá na Fradique, que tinha, que aquela sala era da Cinemateca, então tinha um movimento de difusão ali expressivo, mas, do ponto de vista da pedagogia, a Cinemateca fez tão pouco ainda na sua história, no começo dela fez um programa interessante, muito interessante, mas que não deixou continuidade, que era um programa de educação audiovisual para crianças, isso bem no começo da Cinemateca, uma mulher, uma escritora chamada Ilka Laurito, ela foi, enfim, fundamental para esse projeto, mas esse projeto não teve continuidade, e depois as coisas sempre oscilaram muito na Cinemateca, hoje ela tem uma estrutura institucional mínima, mas a história dela é mais de penúria do que propriamente de desenvolvimento, isso não tira em nada a importância cultural dela, ela tem uma importância assim como o Museu Nacional, uma coisa fundamental para a gente se entender enquanto coletividade, e as suas vitórias, a Dilson, porque assim, muita penúria, mas assim, ela conseguiu muitas vitórias, ela conseguiu preservar filmes que ela não conseguia antes, ela conseguiu matador, salas de projeção com uma qualidade magnífica, mas eu acho sim que eles nunca conseguiram um equilíbrio entre essa parte que eu acho que é fundamental e a gente vê nas cinematecas fora do Brasil, que é essa parte que você está falando, de difusão, porque uma cinemateca não vive só de preservação, para ela ter condições de poder preservar, ela tem que fazer, exibir mostras continuamente, como a Cinemateca Portuguesa exibe diariamente, semanalmente, tem uma programação que é pensada meses antes, não só do cinema português, do cinema internacional, com convidados internacionais, quer dizer, a parte, isso faz propaganda da Cinemateca e faz com que a Cinemateca viva dentro da cidade, né? E faltava na Cinemateca Brasileira um lugar que a gente só valorizou aqui, um lugar que podia ser de entretenimento básico, inclusive, porque o espaço é maravilhoso, com jardins e tudo, ela não era reconhecido como um espaço onde as pessoas iriam, assim, o tempo todo, né? Com programações contínuas, eu me lembro que tinha uma programação e depois interrompia, depois tinha outra, interrompia. Teve uma época mesmo, eu acho que, quando tinha o cinema da Praze de Coutinho, ainda era mais contínuo, né? Tinha o Vorobov, o Bernardo Vorobov, que era o programador, Ciumento, que uma vez, eu e o Luciano hoje fizemos uma programação só e ele cortou relações conosco, com o que a gente estava propondo nessa mostra do cinema marginal paulista em 1995, quer dizer, era só ele que podia fazer mostras, mas ele tinha, assim, um valor enorme e ele fazia mostras excelentes e ele era contratado da Cinemateca. É, o Bernardo Vorobov é um capítulo importante da Cinemateca Brasileira. Ele fez ECA, foi realizador, tem filmes muito interessantes e era um polemista de mão cheia, sempre propondo projetos e sempre os executando, assim, da forma mais aguda. ele era realmente e com um humor impressionante. Eu tive a sorte de trabalhar com ele, fui estagiário dele, enfim, uma figura, assim, que sempre se fala de Cinemateca, é bom lembrar, com certeza. O Bernardo Vorobov, um dos maiores programadores de cinema no Brasil, com certeza. Mas, só para falar dessa coisa das vitórias e das derrotas, é preciso dizer também que quem conta a história da Cinemateca, em geral, são os envolvidos, quem trabalhou na Cinemateca e tal, então tende a supervalorizar as vitórias. Mas, o momento fundamental de mais vitórias que a Cinemateca tem, quando ela realmente preservou muita coisa e difundiu bastante coisa, teve a programadora Brasil, o maior programa de difusão do cinema brasileiro, um programa importantíssimo, a programadora Brasil, mas também esse é um momento muito conturbado, tem gente que acha que esse período de desenvolvimento do período Lula centralizou tudo e não foi bom para a memória nacional como um todo. Eu tendo a achar que não, porque de tanto passivo histórico de pouca preservação, acho que ali foi feita muita coisa. Um bom balanço sobre esse período está na revista da Cinemateca número 2, que está aí no site da Cinemateca, e lá tem uma boa entrevista com a Patrícia de Felipe, onde ela já, nesse momento que o Christian estava fazendo o filme, ela já estava diante do abismo e fez um relato do que tinha sido feito. E é muita coisa, viu? Muita coisa para a memória, mas também muita coisa que ajudou projetos de cineastas. Só para citar dois, lembro desse filme do Eduardo Escorel sobre os anos 30, a Revolução de 30, sem o trabalho da Cinemateca esse filme não seria possível. Assim como não seria possível ou talvez fosse mais dificultoso, o Andréa Tonati fazer o filme Testamento dele e é o Nunca Visto, Jamais Visto. Ele, antes, para fazer aquele filme, a Cinemateca digitalizou o arquivo pessoal dele e a partir dessa manipulação desse arquivo ele foi tomando contato com materiais antigos. E ela fez isso gratuitamente? Foi um projeto, existia um programa de preservação. Ele apresentou o projeto e o projeto foi aprovado. Ótimo. Não, esse filme ficou anos fazendo, é fantástico. Enfim, mas claro que esses programas não existem mais. Eu me lembro que a última coisa que eu fiz lá foi trabalhar com o pessoal da restauração dos Fuzis, que era um projeto bancado pelo Ministério da Justiça, uma secretaria que hoje está na mão da Damares. Você acha que a Damares vai pagar a preservação de filme? Quem sabe, poderia pagar uma história da vida de Cristo? É. Enfim, essas coisas são complicadas. Sim. Mas existem vitórias e derrotas, não é, Agir? Com certeza, e as vitórias são muito importantes, não estou negando, não, ao contrário. Reforçando todas elas. E aí, gente, ninguém mais quer colocar alguma coisa? Hein, meninas? Só o Rafael que fala aqui. Eu tinha uma pergunta para o Christian, na verdade. A Júlia, fala, Júlia. É, que no começo você falou do, quando a gente falou da amiga dela, que foi atropelada, e você falou que inseriu o som dela sendo atropelada, e é um filme muito autoral seu, né? Tipo, você dirigiu, o roteiro também é seu e a montagem é sua. Eu queria te perguntar como foi esse processo da montagem, tipo, se teve muita coisa que você surgiu, a ideia só na montagem mesmo, ou que você já tinha pensado antes, enfim. Tá, é, bom, primeiro que tem um risco grande, às vezes, de você montar seu próprio filme, né? Porque tem o, tende ao diretor a não querer mudar a ideia que é dele mesmo, tende a não querer cortar cenas que ele criou, né? E, na verdade, acho que o, que, pra mim, deu certo, é que eu sou a pessoa que costuma cortar cenas do filme, né? Então, muitas vezes, como eu até comentei, durante a própria filmagem, eu falava, não, vamos cortar aquela cena ali, cara, não, olha só, sem ela fica melhor. e aí a equipe defenderam, não, você tá louco, tem que ficar. Então, eu tenho essa característica de não ter medo de cortar coisas mesmo, de tirar fora, de ver que deu errado e trocar essa ideia por outra. Então, teve uma boa parte do filme que a montagem foi mais, de certa forma, fácil, já tava pronto, já tava, já tava de um jeito que eu achava satisfatório, teve outras que não. Tem essas crises, né? Então, claro que, em certos momentos ali do filme, tinham cenas que eu achava que não estavam funcionando. Mas eu não me isolo, então, assim, eu mostro o filme pra muita gente quando tá nesse processo, né? De montagem. Muita gente mesmo. E procuro ouvir opiniões de pessoas que enxergam coisas que não estão boas, né? Não o contrário. Pra mim não interessa muito o que é, tá bom. Pra mim interessa o que não tá, né? Então, pedir muito mesmo. O que que tá fraco pra você? O que que você não tá entendendo? O que que eu posso tirar? O que pode tirar? Né? E mostrar pra pessoas que não são da área de cinema, também é importante, né? Porque você tem, senão você tá falando, às vezes, você tá citando muito cinema ali, só quem, só quem é da área e conhece as pessoas citadas é que tá entendendo, tá gostando. Então, procuro ver com o público que não é especializado, também, pra fazer esse tipo de consulta e também com algumas pessoas que eu tenho alguma afinidade estética, né? Pra, já de muitos anos, pra opinarem ali. Então, eu não tava sozinho, né? Pra fazer. de jeito nenhum, mas foi, assim, foi um trabalho muito árduo, porque eu, na época, eu tinha esse computador que eu tô usando agora, que é um, que é, tem uma tela pequena, eu não tinha um monitor que eu tenho agora pra trabalhar, e foi lá que eu comecei a deixar de enxergar tão bem. Porque, e depois também, assim, eu não media nenhum esforço, então, eu meio que eu fiquei como aquela, como a personagem dentro da Cinemateca ali, totalmente, minha casa virou a mesa, né? Eu fazia tudo ao redor do computador e editava amanhã, tarde, noite, madrugada, né? Problemas físicos, né? Editor tem muito isso também, né? Tem problemas, né? Você fica com a mão, uma mão não mexe com o guia, né? Então, você só edita com a outra mão, aí, depois, essa mão canta. tem problema nas costas, já remédio, vai assim, né? Mas também, tem aquele momento de você dar uns dois, três dias sem olhar o filme, montar de novo, fazer o que você está enxergando. E eu, para mim, montar filme vem desde os anos 90, montava com viola. Ontem, eu fiz uma palestra sobre montagem para o Instituto Piar. Participei de uma palestra sobre montagem. Então, eu monto há muito tempo já, também. Então, vamos dizer que eu já tenho essa experiência. Normalmente, eu chamo, normalmente, eu tenho chamado montadores, sim, Agora, eu enxerguei que era, esse filme foi tudo muito em casa, né? Então, tem coisas lá do cenário que eram da minha casa, os cachorros são os meus, né? Então, muita gente também trouxe coisa da casa para estar ali no cenário. eu cito os cineastas que eu gosto mais, os filmes que eu gosto mais, então, é uma coisa, assim, muito pessoal. Mas, eu tomei muito cuidado para não não ficar, não montar meu filme como diretor, né? Ali eu estava achando, me separando da outra função totalmente e tentando ser o mais crítico possível. a gente tinha que fazer o filme com 52 minutos exatos, não podia ter 51 nem 53, né? Então, eu cheguei, lembro que eu cheguei no primeiro corte com 90 minutos e aí eu falei com o produtor, vamos fazer um longa. Vamos fazer um longa primeiro e depois a gente faz o médio. Ele falou, olha, a gente tem que entregar o média, depois tem uma questão que não pegava muito bem você fazer um longa porque estava lá no regulamento do projeto, do edital, que era esse o formato do filme. Muita gente fez longa, acho que eles estão certos em fazer longa também. Mas aí eu achei essa coisa, eu achei que depois que eu cortei de 90 para 52, ficou melhor mesmo e esse formato é péssimo para divulgar, 52 minutos, é terrível, tem vários festivais que você não entra porque não tem a sua categoria. Não tem essa categoria. Tem assim, ah, curtas até 25 minutos, longas a partir de 70. E aí é muito difícil participar de festival. Não é à toa que já desde lá, no próprio filme, tem uma conversa sobre o filme do Raulino que eles estão falando. Ah, aquele filme do Raulino, preto e branco, 52 minutos, e aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Então, eu sabia desse problema, mas acho que hoje em dia as coisas são um pouco menos, tem menos preconceito. Alguns festivais continuam com essa idiotice de não ter espaço para filmes que não sejam curtas ou longas, né? É uma idiotice total, né? Absurda. Mas, como a gente tem outros espaços de divulgação, o formato eu acho ótimo e aí tem mais chance de ser exibido hoje em dia. Obrigada, Christian. Obrigada. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente está dando quase 50 minutos. 50 minutos? Não, nós começamos há 7, 8, quase 2 horas. 1 hora e 50 minutos. É bom. Então, queria agradecer muito ao Christian Sagan, ao Adilson Menzel, eu acho que esse debate deu muito certo, sabia? Eu adoro, porque o Christian é o realizador, realizador completo, o cara é diretor, é fotógrafo, é montador, tem uma visão, uma concepção aí de filme, de montagem, etc. E o Adilson tem essa vivência também, ele não é um teórico, ele é um teórico que viveu a situação, ele trabalhou na Cinemateca e ele vai fundo nas opiniões dele, porque eu acho que as opiniões dele passam por uma vivência também, assim como o Christian quando adentra a Cinemateca, ele vai para o lado visceral, porque tem que passar por essa vivência de pele, eu acho que o Adilson também traz essa vivência de pele, onde tem o atrito, onde tem você tomar partido nas coisas, então gostei muito dessa junção de vocês dois, muito obrigada, muito obrigada de novo ao público e aos monitores do Cinerama que são fantásticos. Muito obrigado por seguir com vocês, em pouco tempo vocês levantaram tudo, deu tudo certo. É porque começou agora, a gente está inaugurando agora, o Cinerama não existia virtualmente, é completamente novo. Maravilha. Maravilha, deu super certo. Adorei, obrigado. Obrigado ao Christian. Obrigado também. Obrigado. Foi ótimo, gente. Tá bom, então, boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.